Use o cupom Tribuneira no site do SexoGolfest, no primeiro link da descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Cupom Tribuneira. O que que evento tem lá? Major, Túlio? Tem Major? G.U. Nesse Arena Rio de Janeiro Eventos. Ah, Major! Nossa, vazou! 31 de dezembro! 31 de dezembro, que que é isso, gente? Vazou o Major! Virada! Caralho! Quem que mandou isso aí? Posso postar no Twitter ou já postaram?